E se o Rengoku fosse um Oni? Bom, basicamente hoje o vídeo vai ser bem diferente aí Vai ser um vídeo de Mujin, né? Como vocês podem ter visto Mas vai ser com um char bem inusitado, mano Eu descobri recentemente um char do Rengoku Que é basicamente um Rei Sprite, assim como o Ben23 e outros chars com o Rei Sprite que eu já trouxe Que é o Rengoku em forma de Oni, velho Olha que interessante, mano Ele tá muito bem feito, eu não sei se ele muda skills necessariamente Mas eu acho que não, mas ainda assim A gente vai ver, vocês vão ver que, mano, esse Rengoku aqui tá até engraçado, mano Ele tá bem feito mesmo O cara se esforçou muito pra fazer o Rengoku versão Oni Então a gente vai tá dando uma olhada aqui nele no Jeff Force Mujin Colocando ele para lutar contra outros personagens de anime Então, só bora, velho Beleza, amigos, aqui estamos, velho E, mano, eu vou ser sincero pra vocês Eu só tô gravando esse vídeo porque eu queria muito gravar aí Um vídeo aí do Rengoku, inclusive eu já gravei há um tempo atrás Só que eu acabei perdendo a gravação Aí eu fiquei bem desanimado em gravar de novo Mas quando eu vi esse Charginho aqui, amigos Eu animei novamente Bom, como vocês podem ver ali do lado do Coringa, né Tem ali o Rengoku meio escuro ali, né Meio obscuro ali, parecendo uma fusão do Rengoku com o Noturno Mas ele é o Rengoku versão Oni Nossa, olha a foto bizarra dele ali Eu já vou começar colocando ele, velho Eu não sei se ele tá mais forte ou não Provavelmente é só um rei sprite mesmo Mas é mais porque eu quero gravar esse Rengoku E eu não ia perder essa oportunidade Mas bora ver, mano, bora ver Talvez ele surpreenda mais do que eu imagine, mano Então bora lá, mano Fazer a primeira luta aqui Vai ser uma luta aleatória, né Pra gente começar já on firezíssimo E vamos ver contra quem caiu Caiu contra o Deidara, mano Bora ver aí O nosso Rengoku aí F***, né, mano? Rengoku Oni E olha isso, velho O bicho todo roxão ali Sei lá, velho Que cor estranha é essa Parece até um Smurf um pouco mais escuro E bora ver, mano Bora ver, bora ver, bora ver Se ele vai ser forte ou não, né Mais forte aí do que a sua forma padrão E ele por si só Ele é um char muito combador, tá ligado? O boss dele em si é muito bom Nossa, velho O Deidara já spamando ali Já fazer o katsu Tudo Nossa senhora É o ult dele hit kill, velho Eu acho Provavelmente é hit kill Mas ele deve perder muita vida também Se o Rengoku não morrer Nossa É hit kill, velho É hit kill Ele morreu também? Não sei o que aconteceu Nossa, deu empate, velho Que da hora Nunca tinha visto isso na minha vida, mano Nunca tinha visto isso, mano Nossa, velho O cara morre e mais mata, velho Interessante usar o Deidara Então pra algumas coisinhas aí, né Enfim, mano Vou colocar ele agora contra o Itadori, velho Cadê o Itadori? O Itadori aí sempre muito bem, né Nas lutinhas Bora que bora Dale que dale Vamos ver aí Ó, mano Na nevezinha Lembra bastante aí O primeiro episódio de Kimetsu Talvez até seja o mapa Do primeiro episódio de Kimetsu Não dá pra ter certeza Itadori carregandíssimo Rengoku carregandíssimo Já vai partir pra cima Nossa, ele é muito rápido, velho Ele é isso, mano E tá muito bem feito também, né Em relação às chamas dele Ele tá um pouco mais escura E eu achei muito, muito bonitinho Ele tá extremamente bem feito Eu não sei se ele é mais forte aí Do que o Rengoku padrão Provavelmente não Provavelmente deve ser a mesma coisa Tá ligado? Os dois são, tipo Nos mesmos charge, digamos assim Mas enfim, velho Tá conseguindo hitar ali E o Itadori já chamou o Sukuna, velho Mas o Sukuna tá passando mal Na mão do Rengoku Nossa, agora ele revidou Tem uns hitzinhos Só que o Rengoku vai pra cima ali E o Rengoku vai ultar, velho Vamos ver a ult do Rengoku Provavelmente é a mesma coisa Nossa senhora, mano Ele virou um Razer Chroma aí Que isso, mano O dragãozão mudou de cor também, né É a mesma ult aí do Rengoku normal Só que muda a cor aí Do dragão e tudo mais Ih, meu Deus, velho Sukuna comeu poeira, mano Bora lá, velho Tô gostando bastante desse Rengoku aqui Só bora colocar um personagem de Kimetsu agora Eu vou colocar aqui o Uzui, mano Que é o Hashira do som É muito difícil colocar esse Uzui aqui Até porque ele sempre deixa um pouco a desejar E olha, mano A Vila da Chuva, velho Bem da hora esse mapa aí Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver Já tá tomando um cacetinho, mano Nossa senhora, ele comba muito, velho Não tem como, mano Esse Rengoku comba demais, velho É isso, mano Ele passa de um lado, passa do outro O Uzui já pegou ali só as adagas, né Tentou fazer uns hitzinhos Foi frustrado, né Porque o Rengoku tem a defensiva muito boa também Jogou ele pra baixo Já passou pro outro lado ali Vamos ver se ele vai carregar, velho Nossa, mano Que isso, velho O Uzui ali conseguiu encaixar uns combos interessantes nele, hein Diga-se de passagem Nice já tá na terceira barra ali, velho Tem que lutar, mano Tem que lutar, Rengoku Tem que lutar Não tem jeito, pô Não tem que fazer Nossa, o Uzui já conseguiu encaixar outro combo ali nele Abriu a mala de Kunais Mano, Uta, velho Uta, Uta Nossa, que isso Fez uma respiração diferenciada Nice Boa, boa, boa Tirou muita vida Nossa, o Uzui tá até aqui bem na partida, velho O Uzui tá de igual pra igual com o Rengoku, mano Meu Deus Subestimei demais aí o Uzui Mas Foi fatiadíssimo, mano Pega, velho O Rengoku versão morcego Mano, incrível, velho Tô gostando demais, demais Desse Rengoku Ele não tá deixando a desejar Inclusive, eu já vou colocar ele aqui Contra, mano O Tomioka, velho O Tomioka Hum, o Tomioka é embaçado, velho O Tomioka Eu não sei se ele vai conseguir vencer, mano Porque esse Tomioka aí, velho Ele costuma dar muito combo, sabe Tipo Nossa, ele encaixa um monte de forma É uma loucura É uma loucura esse Tomioka Provavelmente ele não vai ganhar Eu quero muito que ganhe Mas acho difícil Olha o tempo de vida que o Tomioka já tirou dele, velho Não tem como, mano É muito forte, velho É isso Eu acho que encaixou um combozão dele ali Mano, esse Tomioka é muito hype, velho Não tem como Vai ser perfect, mano Perfect não Tirou perfect Ai, ultou Nossa, quase acertou Nice O Rengoku conseguiu dar uma respirada Já conseguiu encaixar um combo Já passou uma forma ali flamejante Vamos lá, mano Os seus poderes de Oni aí Olha isso Ele é muito bonito, velho Ai, ai Vai morrer Vai morrer Vai morrer Nossa senhora Acertou mais uma Mano, esse Tomioka é extremamente forte Não tem jeito, velho De bater de frente com ele, mano Outro patamar Mano, simplesmente esse Tomioka aqui É outro nível, velho Vou colocar agora um personagem randômico Vamos ver o que que cai Hum, caiu um personagem de Bleach O Tensa Então bora ver, bora ver, bora ver Até interessante, né São dois espadachins aí Então vamos ver o que que vai acontecer Nice O Tensa já carregou até o final ali Nossa, olha a velocidade desse Rengoku, velho É absurdo, mano É absurdo Não tem como Nossa, o Tensa já ultou Nossa senhora Que isso Jogou a lua minguante no cara, velho Que isso, mano Nice O Rengoku já conseguiu voltar ali Pra encaixar um combozinho nele Mano, o Rengoku é muito raiva Velho Não tem como, mano É muito da hora, velho, lutar Principalmente agora, velho Esse foguinho roxo dele aí Dá um tchan muito forte, velho Olha que da hora Nossa, olha que f***, mano Outra respiração aí Do nada, velho Ele tem muitas respirações, velho É muito da hora É muito, muito da hora Meu Deus O Tensa conseguiu encaixar um combozão nele ali Jogou ele pra baixo Que isso? Que isso? Combo do século? Que isso? Meu Deus Mano, que porra foi essa, velho O combo mais louco que eu já vi na minha vida, mano Pega esse Tensa, velho Mano, Tensa é simplesmente inexplicável aqui no dia de hoje, velho Meu Deus O cara com um bom Rengoku de uma forma que Nossa senhora Incoerente, velho Bom, bora lá, velho Eu vou colocar mais um personagem que tenha espada aqui Vou colocar esse Sasuke aqui Por mais que ele pareça, sei lá Tá meio grande Mas eu acho que era só ali mesmo, é Tá aqui, aquele tá da hora, aquele tá da hora O Sasuke monobrassa aí Bora ver, bora ver Eu acho que eu nunca vi esse Sasuke do Shinden Eu nem sei o que significa Shinden, pra ser sincero Mas enfim Ele já ultou Nossa, ele chamou aí o... Ah, mano, os caras... Olha o ult dos caras, velho Hit kill quase, mano Mais que a metade da vida, velho Simplesmente uma ult que ele chamou o Naruto E ele faz um Suzano Nossa, passou ali um Shidori roxo Já errou Nice, agora o Rengoku ali tá tentando transferir ele Conseguiu encaixar ele no canto E passou ali um Vapo nele Nice, 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 nice Carrega aí, Rengoku Carrega aí, Rengoku É só hora de brilhar, mano Nossa Senhora Fez mais uma respiração Que ele não tinha usado Carrega, carrega Respiração não, né, mano Ele é Oni Ele tá usando aí as suas Demon Art, velho É isso aí, mano Tá usando as suas Demon Art Já passou outra por cima Nice Conseguiu encaixar um combozinho Tentou jogando pra cima Jogou pra baixo de novo Nossa Senhora, velho Usou ali um Shira Tensei E... Utou É pra matar É pra matar É pra matar Momentos finais aí Na vida do Sasuke, velho Olha isso Ele muda de cor Fica bem interessante, né, mano Ficou uns raiosinhos Essa é uma adição que não tinha antes Na versão original aí do Rengoku, né E que eu achei que ficou muito massa, velho Nossa, quase que ele perdeu pro Sasuke, mano Mano, eu vou colocar ele agora Pra lutar contra o nosso querido Akasa, velho Obviamente, né, mano Isso não podia faltar Isso aqui é um mundo hipotético aí Onde o Akasa convenceu o Rengoku a virar Oni E eles lutaram eternamente, tá ligado E assim eram as lutas deles Simplesmente o Akasa tomando um pau, velho Nossa Senhora O Akasa não tá aguentando, velho O espancadão Que isso, mano Olha o Rengoku, velho Caraca, velho O Rengoku pegou ódio do Akasa, mano Meu Deus O cara tá dando uns hits ali, girando Foda que o Akasa recupera um pouco de vida Mas eu acho que não vai ser muito eficiente aí Contra o Rengoku, não, velho Não vai ser muito eficiente Vamos ver se ele vai lutar Nossa Senhora, passou um fatiadão Ah, fez um counter ali Mas o Rengoku acertou no momento certo Interessante Vamos ver se ele vai passar um outro fatiadão Nice Meu Deus, meu Deus, meu Deus Encaixou um combo ali Tá maltratando, velho Tá maltratando o Akasa Simplesmente Nossa, o Akasa jogou ali Os seus soquinhos, né À distância E, mano, muito forte É isso que eu tenho pra falar Muito forte Nona forma Itami, mano Adeus, velho Adeus Akasa, velho Dizimado, mano É assim que seria, velho Se o Rengoku fosse um Oni Na luta justa entre vocês dois É assim que seria Mano, eu tô tão ambicioso Com esse Rengoku aqui Inclusive eu vou aumentar o nível do Oni Pra ele lutar, mano Eu vou sair aqui do Akasa E vou botar o Muzan Vamos ver aqui se ele vai lidar muito bem com o Muzan O Muzan, ele é até fortinho, tá ligado? O problema é quando ele se transforma, né Quando ele se transforma Ele consegue hitar de forma bem eficiente Aí já dá um pouco mais de trabalho Mas aqui, de forma geral O Rengoku aqui em forma Oni Já tá esmagando ele Olha isso, mano As skills roxas combinaram muito, mano Ficou muito massa Não tem jeito, mano Já abriu o chão ali Eu acho que ele vai jogar na sua própria mardilha Nossa, ele caiu na sala ainda, velho Mas o Muzan já conseguiu encaixar um combo nele ali Já conseguiu hitar ali Já fez outra forma Muito da hora Essa é muito da hora Já conseguiu fazer outra forma ali Adeus, Muzan Simplesmente evaporado, velho Nossa, transformou Não sei se ele recupera a vida Não recupera Então vai morrer de qualquer jeito, mano Por mais que ele tenha transformado Ele demorou muito Então toma um soquinho aí Pra acabar com o estilo Mano, o Rengoku tá passando o mapa em geral, velho Eu vou ter que aumentar o nível, mano Eu vou colocar um personagem bem forte agora Pra ele lutar contra Deixa eu ver, mano Vou colocar ele contra o Levi Faz tempo que eu não coloco o Levi, hein, velho Tava com saudade já Tava com saudade já Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, ó Colocar ele contra o nosso querido Levi Ackerman, né Porque os dois aí, bem loucuros Os dois são bem rápidos Inclusive o Levi aqui Mano, o Levi já foi considerado um dos mais fortes, tá ligado? Vamos ver se o Rengoku vai conseguir vencer ele Vamos ver O Levi já conseguiu acertar ali a cabeça dele Já deu um giradão Meu Deus, velho E o pior é que ele é bom defensivamente também, mano Nossa, esse dele é muito incrível, velho Não tem como, mano Não tem como Ele não conseguir encaixar um combo ali no Levi O Levi fugiu Já conseguiu grudar ali Já tá tentando fazer uns hitzinhos Nice O Nengoku ali tá de igual pra igual com o Levi Que é bem interessante O que é bem raro de se ver também Nossa, passou um vapuzão Nossa, tomou outro ali do Levi O Levi já conseguiu encaixar um combo aéreo nele Nossa Senhora, velho Esse esfatidão do Levi vai tirar muita vida Não tem jeito, velho Não tem jeito Mas o Rengoku também não está para brincadeiras, mano O Rengoku não está para brincadeiras Nossa, meteu um giradão Meu Deus, ele tá com pouca vida, velho Conseguiu encaixar um combo Conseguiu encaixar um combo Jogou pra baixo Mano, ele tem que lutar, velho O segredo do Rengoku é a ult dele, tá ligado? Tipo, ele tira muita vida quando ele ulta Nossa Senhora, tirou bastante vida dele Conseguiu encaixar um combo Jogou ele pra baixo, velho Ulta, Ulta, Rengoku Vamos, Rengoku Vamos, Rengoku Ai, mano, eu quero muito que o Rengoku ganhe Ah, já era, velho Ai, mano Se o Levi pega no combo é dead Não tem o que fazer, mano Acabou O Rengoku simplesmente embrasado aqui Mas ele ainda está abaixo aí do Levi, né Que é simplesmente um char bem forte O Rengoku agora, velho É um personagem que eu tô bem curioso pra ver Que é esse Trunks aqui Trunks Rage, né Na saca do Goku Black e tudo mais Vamos ver, velho Se esse Trunks Rage é forte É um personagem de Dragon Ball, né De natureza eles são fortes Mas... É... O Rengoku aqui tá mostrando respeito, mano Ó, consegui encaixar um combozinho ali O Trunks Coloquei mais o Trunks por causa da espada, né Tô procurando espada X aí Mas aparentemente nem essa espada aí Ele vai usar, tá ligado E o Rengoku não vai nem dar tempo De ele tirar essa espada aí Das costas Porque o Rengoku tá esmagando ele Olha isso, mano Tá dando graça, velho Que isso, mano É muito forte Toma Mais uma na cabeça aí Já carrega, já carrega, já carrega Já faz a defensiva Já usou ali uns poderzinhos pra cima dele Nossa senhora Vaza daí, Rengoku Vaza daí, Rengoku Vaza daí, vaza daí Vaza daí, vaza daí O bicho, o cara tá dominando, velho Simplesmente mais forte aí De todos Então Nossa, que isso, mano Mano, o cara não para De fazer formas diferentes, velho Não tem como Ele é perfeito Ele é perfeito Mano, ele é muito bom, velho Ele é muito da hora, velho Ele é muito, muito da hora mesmo Mano, eu vou colocar ele contra o Zoro agora Faz tempo que eu não coloco o Zoro também Bora lá, mano Ele é, mano Ele é muito incrível, velho Não dá vontade de parar de ver ele lutar Essa aqui é a verdade Nice Que eu sei que tá achando como ele é isso Ele é absurdo Nossa senhora O Zoro também é absurdo, velho O Zoro também é absurdo Eu lembro que o Zoro talvez seja mais forte que o Levi Ou são níveis equivalentes, tá ligado? Depende muito da forma que o Zoro vai lutar aí Pra ele se ele quiser ganhar do Rengoku Olha isso, velho O cara jogou o negócio dele Ele pulou, velho Olha esse bot Mano, isso aqui é uma aula de inteligência artificial, mano O cara é um gênio, velho É um gênio Nossa, que isso, mano Tomou muito hit ali Já conseguiu voltar encaixando um combo Mano, usa a ult, velho Usa a ult, velho Tem três bases aí, mano Agora é hora de brilhar, Rengoku Agora é hora de brilhar Nice Consegui encaixar ele num canto Meu Deus, velho Só usar a ult que você ganha Só usar a ult que você ganha Confia em mim 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 Consegui encaixar um combozinho Nice Já fez outra forma ali De carregar e sair tirando duas barras Foi a forma que ele finalizou a luta anterior Nice Vamos ver se ele vai vir pra frente Olha a vida dos caras Muito equilibrado, mano É muito da hora, velho A vida dos caras equilibrado assim Já usou ali um Santuriu Nossa Olha esse Zoro, velho É mais acrobata Do que o próprio Homem-Aranha Nice, mano Pegou na ult Pegou na ult Não tem o que fazer, hein, Zoro Se pegou na ult Não tem o que fazer, hein, Zoro Não tem o que fazer, amigo Não tem o que fazer Nice Nossa, ali Deu até uma bugada ali Com os poderes juntos aí Do Zoro E também, velho Estou um padíssimo Uh Muito drip, mano Mano, muito da hora Agora pra finalizar Um conflito interno aqui, velho Como assim um conflito interno? Basicamente Rengoku contra Rengoku, velho Sim, mano A versão aí Normal dele Contra a versão Não, tem que ser um mapa da horinha, velho Tem que ser um mapa da horinha aí Aê, mano Esse mapa é interessante, velho Em cima das casinhas aí E é bom até, velho Porque a gente vê aí A diferença de fato Entre os dois aí Em relação à skin e tudo mais Mano, realmente Eu acho que ele é mais forte Que o Rengoku normal, velho Olha isso, mano Será que ele mexeu no bot Do Rengoku padrão ou não, velho Eu não sei Eu estou bem confuso em relação a isso Mas ele está combando muito Olha isso Ele é mais forte, velho Ele é mais forte sim, mano Ele é mais forte Dá pra ver no jeito de lutar Ou talvez não Não sei, mano Agora estou muito confuso, mano Sinceramente, velho Vamos ver Quem ganhar é o mais forte, né Vamos ver quem ganha Vamos ver quem ganha Apesar dele já estar fazendo muitos combos O Rengoku já errou uma ult ali Que não deve se errar Em cima desse outro Rengoku demônio aí É, Rengoku Parece que você vai ser estompado por si mesmo Em sua versão obscura aí E simplesmente estompado com força, velho Porque o Rengoku vai terminar com a ult, mano Meu Deus, velho Ele está bem mais forte, mano Não é pouco mais forte, não Ele está bem mais forte Do que a versão padrão normal dele, velho Que isso, mano Estourado, velho Bora lá, mano Vou deixar mais um round ainda Pra gente ter certeza, né Do que a gente está vendo aqui Se ele realmente é bem mais forte aí Do que a sua versão normal Mas o outro agora O Rengoku ali Já está batendo mais Um pouco mais de frente Está sendo mais um pouco ofensivo Eu acho que isso vai causar Toda a diferença aqui, né Nossa, já ultou, velho Já conseguiu encaixar um combo E ele ficou muito pistola, mano O Rengoku versão padrão aqui Com sua respiração flamejante Já vai passar a nona forma aqui No Rengoku Oni E vai basicamente quase que matar, velho Que isso, mano Nossa A senhora estourou ele Deixou ele com pouquíssima vida Mas vamos ver, olha O Rengoku já partiu pra frente Já conseguiu encaixar um outro combo ali Nossa, ele tem um perfect mesmo, velho Encosta pelo menos Isso, isso, garoto Isso, isso, isso Já conseguiu encaixar um combo ali E estourado Nossa, vai acabar com uma ult Assim, tipo, desnecessárias isso O cara nem tinha vida mais Mas ele só quis descontar O ódio dele, mano Agora a ult final aí Vamos ver quem é o mais forte De fato É, agora o Rengoku Oni ali Está bem mais ofensivo Tipo, de forma absurda, velho Que isso, mano Olha isso Meu Deus Eu sou doido deixando encostar, velho Caramba, agora olha que dá É muito satisfatório ele lutar, mano Não tem como Já tentou encaixar outro combo ali nele Mas não vai ter jeito, mano Não vai ter o que fazer, velho Não vai ter o que fazer O Rengoku já conseguiu jogar ele pra baixo Vai, 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 vai Ultou Hummm Hummm É Rengoku Nossa Senhora Tami, mano Não sei se vai matar Se não matar Vai faltar bem pouco É, faltou nada Na vida do Rengoku padrão ali Nossa, fez a forma ali Tirou bastante vida Mano O Rengoku, ele está Está no nada, velho Está no nada Ele vai simplesmente falecer Pra sua forma demoníaca, mano Cê é louco, velho Cê é louco, mano Bom, mano Basicamente esse foi o vídeo de hoje Eu gostei demais Demais, assim Tipo, muito, 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 muito mesmo É muito gostoso ver o Rengoku lutar, velho Tipo, mano É bom, velho Ele é forte Ele faz uns combos interessantes Os personagens de Kimetsu Nesse mundo aqui em geral São muito daorinhas Mas, no mais é isso aí, mano Espero que realmente tenham gostado Comenta em chars Ideias novas Pra eu estar trazendo os próximos vídeos Que eu vou estar lendo aí E pro Kogitano em trazer, obviamente Mas, no mais é isso, mano Espero que tenham gostado Do Rengoku forma demoníaca aqui Ganhou da sua própria versão aqui Padrão, né Eu não coloquei esse Rengoku aqui Porque esse Rengoku é mais fraco Então, é Não ia dar muita emoção Mas, no mais é isso, mano Espero que realmente tenham gostado aí De assistir o vídeo até aqui É nóis Fica bem E... Tamo junto Tchau Tchau Tchau